Se tiver que me dar o meu espírito, assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer no teu espírito Eu quero madar minha carne Fazer tua vontade, nosso espírito Que a minha vida seja a tua vida Jesus Jesus Oh Uma chance igual a essa Talvez eu não, eu não tenha mais Quero estar em tua presença Bem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito Assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer no teu espírito Eu quero madar minha carne Fazer tua vontade, nosso espírito Que a minha vida seja a tua vida Jesus Jesus Eu quero nascer no teu espírito Eu quero madar minha carne Fazer tua vontade, nosso espírito Que a minha vida seja a tua vida Que a minha vida Que a minha vida seja a tua Oh Que a minha vida Sim que a minha vida seja a tua Sim que as nossas vidas Seja igual a tua Senhor Oh Senhor Nos dá um coração Igual o Teu Nos dá, Senhor, mais uma chance Mais uma chance De se arrepender Mais uma chance de provar Quem nós somos Sim, Pai Nos dá, Senhor, mais uma chance Mais uma chance De Te adorar como deveríamos Mais uma chance de Te exaltar Como deveríamos Mais uma chance, Senhor Mais uma chance, Senhor Que a minha vida Que a minha vida seja como a Tua vida, Senhor Sim Que a minha vida Que a minha vida Cante, eu quero Eu quero nascer Do Teu Espírito Eu quero Eu quero matar Minha carne Fazer Tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida, Jesus Jesus Eu quero Eu quero nascer Do Teu Espírito Eu quero Matar Minha carne Fazer Tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Seja Tua vida Seja Tua vida Seja Tua vida, Jesus Jesus Eu quero Eu quero nascer Do Teu Espírito Eu quero Eu quero matar Jesus Jesus Oh, Jesus 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 Aleluia Aleluia Prepara o Teu coração agora Para receber a Santa Palavra de Deus Prepara aí a sua Bíblia Nós vamos receber Pastor Daniel